Fala galera, tranquilo, beleza? A Guedes falando aqui com vocês e galera é o seguinte, no vídeo de hoje convido vocês a testarem comigo aqui Cristala, pois é. Cristala é um Soulslike que vai ter a sua demo liberada no dia 14 de julho, beleza? Eu estou jogando através de uma chave de acesso antecipado, na qual eu agradeço a galera aí por trás de Cristala por ter me enviado pra brincar aqui com vocês, pra testar aqui com vocês, tá bom? Então lembrando que a empresa que está fazendo esse jogo é uma empresa indie, é uma empresa pequena, não é uma AAA, então leve isso aí em consideração quando você for testar aqui, quando você for ver o jogo junto comigo, na sua análise, coloque que é uma empresa indie que está fazendo, tá bom? Cristala é um Soulslike, é um Dark Fantasy RPG, por que fantasy? Por que fantasia? Vocês vão entender já já, beleza? Então muito obrigado a galera por ter me enviado essa chave e é isso aí, mas sem massagem nenhuma, tá? Vamos pra cima e vamos ver como é que é. Se liga rapaziada, eu estou jogando aqui no médio, tá? No PC, porque se eu jogar no alto aqui, no épico, o negócio é embaçado. Tem baixo, médio, alto e épico, tá? Eu estou no médio, beleza? Eu acho que meu processador não está tancando muito bem não. Áudio e linguagem, nós só temos em inglês, não sabemos se quando lançar vai ser lançado pra português também. E o jogo, acredito que vai ser somente pra Playstation 5 e Xbox Series X e Series S. Eu acho que não vem pra Play 4 e Xbox One, preciso confirmar isso aí, depois eu trago pra vocês. Belezinha? Vamos dar um continue e vambora. Ah, e pra PC também, né? Por que fantasy, rapaziada? Por que fantasia? Vocês vão entender já já o porquê da fantasia. Porque cristala a fantasia. Porque nós controlamos exatamente um boneco diferente. Nós controlamos um felininho, ó que coisinha mais bonitinha aqui, ó. Só que não se deixa enganar não, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Olha esse menu aqui, ó. Pois é, é um Souls, é um Souls, é um Souls. Aqui nós temos os atributos do meu boneco, ó. Level 1, né? O meu boneco, né? Level 1. Nossos atributos aqui, ó. Vitalidade, Endurance, Strength, Finesse e tal. Tudo certinho, né? A minha vida, a minha mana, o balan, o meu peso aqui também, né? Eu estou com peso leve aqui. E aqui nós temos a cabeça, né? Nós temos aqui o torso, manoplas, calças e botas, tá? Tudo isso aqui a gente pode trocar também. A gente vai pegando conforme a gente vai jogando. Nós temos as nossas armas aqui, né? Uma arma, aqui nós podemos colocar duas armas na mão. Aqui nós temos um talismã, belezinha? E aqui nós temos acessórios, tá? Que nós podemos equipar também. E os nossos consumíveis, né? Vocês podem ver que temos uns frasquinhos aqui que parecem frasquinhos de Elixir, né? Aqui nós temos o nosso... Nossa malinha, né? Nós temos alguns itens. Aqui o nosso... Nosso livro. E aqui... E é isso aí, né? O negócio de sempre lá. Isso aqui deve ser pra poder... Sei lá, o que que é isso? Não sei. Tem que ver também o que que é isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Esse aqui é o jogo. Deixa eu voltar com a minha webs. Cristala, rapaziada. Um Souls, onde você controla um felino com alguns poderes, né? Podemos assim dizer. Padrão de Souls. Bate. Bate forte, né? Ó, faz ataque forte. Defende, tá? E aí nós temos alguns golpes especial, que é aquele que eu tô ativando ali embaixo. Ali, ó. Tá vendo? Se eu ativar aqui o RT... É o RT isso aqui? Botão LT. Apertar o LT e o X, né? Aqui no Xbox. Nós fazemos esse poderzinho aqui. O LT e o RB. É que eu sei, eu tô sem a paradinha aqui, né? Eu tenho que encher mais a vidinha roxa ali, ó. Mas nós fazemos outro tipo de golpe. Beleza? Então vamos lá. Vamos pra cima. Vocês vão ver alguns gargalos aqui no jogo. É por conta do meu processador, que eu acho que não está tancando muito legal, não. Ah não, eu vim daqui, eu tenho que ir pra lá. Ali na frente já temos um boss, né? Um mini boss, um mini chefe, pra vocês poderem sentir. Eu já deixei o jogo aqui nesse momento, pra vocês poderem ver como é que é. Os boss, aquele padrão, né? Barrinha verde ali, que é a postura dele, né? Se eu diminuir... Se eu diminuir, ele entra pro crítico. E é isso. Ó. Beleza. Foi-se embora. Né? Pegamos aí a alma, na onde a gente vai na fogueira. E podemos upar o boneco, tá bom? E conforme a gente vai batendo nos bichos, né? Os nossos... Nossas barrinhas ali... Vai enchendo também. Beleza? Vamos brincar um pouquinho aqui, apertar o B aqui, né? Ele faz isso aqui. Vamos dar um crítico, ó. Pimba! Apertamos o crítico. Ó, mais um bonequinho aqui, legal, pra gente testar. Aí tá. Vou testar o poderzinho nele ali, ó. Tá defendendo. Fui burrice, né? Atacar ali. Aí, ó. Quebrou. Crítico. E toma. É isso aí, rapaziada. Esse aqui é o Souls aí. Né? Um novo Souls Likes. Podemos assim dizer. Que vai ter a sua demo aí, liberada, dia 14 de julho. Nós temos aqui, apertando o direcional pra direita, uma luzinha. Né? Uma lanterninha aqui. Um vagalumezinho na cintura. A gente consegue, né? Vasculhar itens mais escuros, né? Locais mais escuros do jogo. E quando fica escuro, mano? Fica escuro, viu? Mano, quando o jogo vai pro escuro, é escuridão mesmo. É pancada. Que isso? Ih, o bicho atira agora, mano. Nossa, o boneco atira, véi. Vambora. Eu não fui muito longe no jogo, na verdade. Eu nem cheguei a vir nessa parte aqui. Já foi. Pulei, acertei ele. É, level, tá. Que isso? Ah, mano. Eu não sei em inglês, não. Vambora. Tô seguindo. Será que eu consigo abrir aqui? Não, tá fechado. Mas será que dá pra pular por aqui? Não dá, né? Dá mais alguma coisa aqui. Bora, vamos pra outro canto. E mais inimigo aqui. Ah, eu peguei um negócio ali agora, ó. Deixa eu apertar o... Acho que eu não consigo, porque eu não tenho... Eu não tenho negocinho roxo pra isso. Mas ali embaixo, ali onde tá piscando, ó. Onde eu tô piscando pra vocês ali, ó. Apareceu no Y uma outra... Um outro negócio. É, mano. É muito fácil você acertar o... O parry aqui, rapaziada. É muito fácil, mano. Fazer o parry, véi. Ó. É muito de boa fazer esse parry, mano. Muito de boa mesmo. Aperto pra baixo no direcional. Enche minha vida. Através aí de um... Uma parada ali que a gente pegou ali. Então, uma maninha. Fazer um crítico. Tem mais um boneco ali. Eita. A minha postura aqui embaixo também, ó. Aí, ó. Caiu pro crítico e é isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Olha, fez uma parada legal aqui no chão, aqui, mano. Eita. Tem algum... Tem algum moleque me atirando aqui, mano. Lá de cima. Sair da... Da visão dele. Na verdade, eu tinha que... Eu tinha que jogar esse bagulho no lado de cima lá, né? Aqui, ó. Aquele lá que tá ali em cima. Ele ali, ó. Vou jogar nele. Espera. Matei, derrotei. Vou pegar esse aqui. Passar pra cá. Esse boneco vai me encher o saco aqui, mano. Vai não. Beleza. Vamos... Vindo aqui. Aqui, ó. Já tô do outro lado do portão ali, ó. Já tô do outro lado do portão. Vamos entrar aqui. Vamos baixar. Dá pra pular aqui de boa? Bom, beleza. Sai aqui. Nem abrimos. Achei que eu ia... Eita. Isso aí é diferenciado, hein? Boneco é diferenciado. Mas é muito... É muito fácil fazer o parry, mano. Acerta nele. Boa. Eu só preciso pegar mais desse bagulho de vida. Eita. Deu uma pirueta no boneco. E eu preciso encher minha vida também, né, mano? Eu preciso encher minha vida também. Achar uma fogueira. Vou achar uma fogueirinha pra... Pra poder... Encher minha vida. Eu tenho uns consumidores já? Deixa eu ver. Tem isso aqui que tá equipado. Essas florezinhas aqui. Tem isso aqui. Que que é isso aqui? Não sei o que que é isso, não. Mas vamos embora. Toma. Ah, agora... Ixi, tem agora um... Um bichão grande ali, mano. Toma aí. Ixi, soltou filhos agora o bichinho. Nossa, mas eu tô apanhando aqui, mano. Pra esses bichinhos, velho. Tem um monte, mano. Esses bichinhos chatos aqui. Agora pronto. Vai fugir daqui, mano. Aberto aqui? Tá. Eita. O bicho vem até aqui, mano. Aí é sacanagem. Eu não tenho mais bagulho de cura. Vida. Aí, ó. Pronto. É, morremos. Beleza, rapaziada? Eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, rapaziada, é nóis, tá? Muito obrigado. E deixa aí que vocês acharam aí de cristal. Tomara que não venha com preço full, né? Eu não sei. Valeu, meus irmãos. Aquele abraço. Vamos lá.